E aí, galerinha do YouTube! Olha nós de novo aqui, ó! Nós estamos aqui na Leandro Motorhomes e ele tá fazendo um serviço aqui pro nosso amigo Revaí do Rio de Janeiro, que veio aqui só pra fazer esse serviço aqui com ele. Ele tá instalando aqui pra ele uma clara boia. Ele abriu hoje uma exceção, porque ele tá com muito serviço aqui, mas ele abriu uma exceção e vai estar uma clara boia pra ele. Então eu vou acompanhar com o serviço dele aqui. Fala aí, Leandro, dá um bom dia pra galera aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Bom dia, bom dia aí. Qual o serviço que você tá fazendo aí? Ah, eu tô furando aqui, já marquei lá, já subi na escada, marquei lá em cima. Ah! Tô furando de baixo pra cima pra meter o local exato lá, onde eu quero que ela fique aqui. E vamos cortar e vamos dar início aqui na instalação. Vou mostrar só o início aqui, galera. Depois eu vou mostrar o acabamento do serviço dele. Bom, galera, continuando. Então agora na cidade de Silva Jardim, nós temos a Leandro Motorhomes. É LC Machado Motorhomes. Então eu vou deixar o contato pra vocês aqui. Esse serviço de montagem motorhome faltava aqui no Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que trabalhe com isso aqui no Rio de Janeiro. Mas agora você tem essa opção. E aí, galerinha, dando continuidade aqui na Leandro Motorhome. Também tem uma combina aqui que ele tá terminando. Ele fez só uma parte. O colega aqui tá indo pro encontro, se nomear, né? Ele vai pro encontro. E na volta do encontro ele vai dar continuidade ao serviço dele. Então eu vou mostrar pra vocês essa combina aqui também. Que ainda não está concluída, mas em breve estará. Essa aqui é o piso, ó. Achei esse piso muito bonito, ó. É um... Bem clarinho, as paredes de cinza. Os armarinhos aqui, ó. Iluminação. Armário aéreo. Armário aéreo. O modo cama. Já tá aqui no lugar. Então é isso aí. Vai concluir. Quando ele voltar desse encontro, ele deve concluir o serviço. Abrindo isso aqui pra vocês. Vem aqui, ó. Um baúzão aqui, ó. Aqui atrás. Cabe muita coisa aqui. Outro armário na lateral. Olha lá. Tá. Vai fechando sua água. Que beleza. Nem bate. Esse daqui também, ó. Ó. Tudo macio. E hoje ele trouxe aqui pra ele terminar de fazer os acabamentos aqui. Finais aqui. Dessa parte que tá já concluída. Acabamentazinho aqui na frente. Parte que é a tampa do motor. Ele já colocou separado aqui, ó. Pra ter acesso ao motor. Aquilo ali. Pra ter acesso ao reservatório d'água. E aqui. Um baúzinho aqui, ó. Ele deve colocar alguma coisa aqui. Revestimento lateral em curvinho. Então hoje ele conclui o arremate. Vai fazer esse arremate aqui no canto. Ele vai arrematar tudo isso aí. Aqui já é o modo cama. O banco virou a cama agora. E eles estão acabando de fazer o estofamento dela. Deve ficar bonito, hein. Segundo ele vai ser na cor. Grafite. Vai ficar muito bonito. Aí, Leandro montando agora aqui, ó. Terminando a montagem aqui que eu já mostrei. Só o teste final. O acabamento perfeito. Telefone pra contato? 21-99850-0549. Isso. Só de andar, né? Só de andar. Só de ligar. É zap também? É zap também. Beleza, então. Só de ligar e agendar aí que a gente tá fazendo a montagem aí. Beleza. Beleza. Leandro montagem. Leandro montagem. Leandro montagem. Legenda Adriana Zanotto